No ano passado, novembro do ano passado, tá? A coleção do Baternã Negra 2 Isso aqui é o Baternã Negra, acho que é o número 2 É o Baternã Negra aí em ação No combate, né? Tinha um outro Baternã Negra que eu tava fazendo aqui isso É, aqui No filme, né? É, a base tá vazia É meio que a base bem bonita, né? Aquela base é uma base Pra esse mágoa, né? Eu tenho amor É, ele muda, tá? Essa pintura dele, ele vai mudar quando você jogar água de nada Mas eu já não vou fazer isso, né? Ele, o que ele faz? Ele tem mecanismo aqui, é que mexe aqui embaixo, então Ele fica nessa pose, tá? De combate, então, bem interessante Mas, dá pra entender Que é a Shui, mas Não, não mostra, né? Porque no filme é a Shui, que o Baternã Negra, mas Aqui, pode me entender que é o Baternã Negra, mas Eu acho que é a Shui Mas a minha filha é bem bonita E ela, ficou em uma pose bem bonita, né? Ela tá em pose bonita demais Ela tá em pose de batalha bem interessante Então, é isso Tchau